Neste final de semana, gente, nós tivemos aqui em Três Lagoas também a Corrida do Papeleiro, né? É, pois é. E nós conversamos, né? Nossa equipe esteve lá participando também, acompanhando como que foi este evento. E o Fernando conversou com o presidente da Câmara Municipal, o doutor Cassiano Maia, que falou a respeito do evento. Corrida do Papeleiro, doutor Cassiano Maia, vereador aqui da nossa cidade, dando exemplo aqui, porque é o seguinte, correr, esporte também é saúde. Sem dúvida, manhã de domingo, todo mundo correndo, esporte é lazer, mas também é saúde pública. Quanto mais nós pudermos fazer, praticar esporte, mais nós estamos aí garantindo a nossa longevidade. Isso é muito importante para todo mundo. Fala do senhor para os atletas aqui da nossa região, felizes estar nesse evento. Não, sem dúvida, essa é a segunda corrida do Papeleiro, eu participei da primeira, a gente tem várias outras, domingo que vem a gente tem mais uma. Então eu conclamo toda a nossa cidade a se reunir, porque também tem a parte da empatia entre todos, de bater um papo no domingo com todo mundo. Isso é muito bacana, ajuda muito todo mundo. Falando da nossa região, doutor Cassiano, nós tivemos aqui o primeiro lugar, vindo da região de São Paulo, de Mirandópolis, aqui para a nossa cidade. Ou seja, Três Lagoas também atraindo pessoas de fora para o nosso esporte. Sem dúvida, isso também atrai o turismo, atrai o lazer, as nossas cidades irmãs vizinhas aqui do estado de São Paulo participando. Nós vamos ter outros eventos, não só de corrida, vamos ter de mountain bike também. Daqui a pouco a gente está avançando para o nosso Rio Sucuriú. Acho que o esporte é muito importante para cada um de nós. Cassiano Maia, presidente da Câmara, esteve participando da corrida do Papeleiro, que foi promovida pelo City Trail, aqui de Três Lagoas, o sindicato que representa esse segmento. E o Fernando também conversou com o Mazola, o Mazola que é um corredor aqui de Três Lagoas, né? E ele ficou em primeiro lugar na corrida de 10 quilômetros. Vamos acompanhar. Primeiro lugar dos 10 quilômetros, acabou de chegar, está aqui se hidratando, esse som abrasador, 35 pontos alguma coisa. Você é daqui mesmo? Sou daqui de Três Lagoas, para quem me conhece sou o Mazola, né? Quem não me conhece é a Lucimar, mas é a Lucimar Mazola. E é isso daí, cara, é muito prazeroso. Hoje a gente, se eu me dediquei o máximo aqui, é porque a gente sabe de tudo o que envolve o evento. E isso é para incentivar toda essa galera, né? Você olha aqui, eu vejo minha esposa, o tipo de muita emoção para mim. Aí eu olho ali, eu vejo seu Messias. Também o veinho que está vindo nos 10 ali, seu Messias aqui, ó. Olha o seu Messias. Vem cá, seu Messias. Vem cá, seu Messias. Eu não tenho como eu... Não, obrigado. Eu não tenho como eu falar... A nossa vitória. Não tenho como falar da corrida sem falar dessas pessoas. Porque quando eu iniciei, são pessoas que a gente tem referência. Mas é, parabenizar a todos que estão participando do evento. E vocês também, que vêm dar essa importância para o evento. Isso aqui não é só a gente se dedica, corre o risco de passar mal, mas tem todo um aparato médico. Mas é qualidade de vida, gente. Eu acho que pior eu passo nos meus treinos. Aqui é... Eu falo que domingo é dia de diversão, é onde eu me divirto. Eu falo que domingo é dia de diversão, é onde eu me divirto. Jogado. Obrigada à minha vida. Quem practicesina. O que é isso?